Agora vamos dar uma aliviada no tranco aí E vamos ajeitar o namoro Porque a madrugada vem chegando, meu companheiro Quando as almas perdidas se encontram Machucadas pelo desfrazer Com aceno, com riso a ver Da vontade da gente vivendo São os velhos mistérios da vida Rebenqueados pelo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de uma alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nada, da alegria Vão em busca de nada, da alegria E ao morrer nesta tarde morena Quando o sol despacito se vai As lembranças tranqueiam com as águas Passageiras do rio Curuguai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos e pês Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Música 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 Oh, canta comigo que eu quero ver E ao morrer nesta tarde morena Pois, irmão E ao morrer nesta tarde morena Quando sobe os vacíos de mar As lembranças branqueiras Passageiras do rio E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos médios e pês Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira Música E ao morrer nesta tarde morena Quando sobe os vacíos de mar Quando sobe os vacíos de mar Passageiras do rio E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos médios e pês Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira Música 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 Sempre vivas. Música Música Obrigado.